Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Filó, vamos filosofar. Peço que todos peguem a apostila. Vamos lá para a página 20, ok? Então, vamos lá no título, Hora de Filosofar. Leiam as dúvidas apresentadas. Então, coloquem-se no lugar dos personagens e respondam o que vocês fariam para tentar solucionar essas dúvidas. Primeiro pontinho, vamos ver o que aconteceu. Flávia ouviu comentários maldosos sobre Paula e está em dúvida se eles são verdadeiros ou se foram inventados pelos colegas. Se chega para você esse tipo de informação, o que você faria para tentar solucionar essa dúvida? Que tipo de atitude você teria para saber se isso é verdade? Que você ouviu comentários sobre determinada pessoa e comentários maldosos e você não sabe se isso é verdade ou não. O que você faria para desvendar essa dúvida? Segundo pontinho, Matheus assistiu a um filme pela televisão e ficou em dúvida se as situações representadas aconteceram de verdade. Então, se isso acontecesse com você, o que você faria para tentar descobrir se isso era verdade ou não? Três, Lucas ouviu falar de um mamífero que bota ovos e tem bico. Ele está em dúvida se realmente existe um animal assim. Se ele está em dúvida referente a isso, o que ele pode fazer para tirar essa dúvida e descobrir a verdade? Se fosse com você, o que você faria? Ana leu em um livro que a Terra gira sem parar. Ela ficou em dúvida se isso é verdade, pois tem a impressão de que o planeta está sempre parado. Então, isso é uma dúvida de Ana, que ela leu num livro que a Terra gira sem parar, só que mesmo assim ela ficou em dúvida. Você, no lugar dela, o que você faria para tentar solucionar isso, para tentar tirar essa dúvida de dentro da sua cabeça e descobrir a verdade? A próxima. A dúvida de René é a seguinte. Neste momento, ele está acordado ou dormindo e sonhando que está acordado? Quem nunca, né? Às vezes você sonha que está fazendo alguma coisa, mas você não sabe você não tem um discernimento se isso está acontecendo de verdade ou se você está sonhando. Então, o que você faz para descobrir isso? Se você realmente está vivendo ou se você está sonhando? E Luísa tem uma dúvida. Será que toda a sua volta é uma ilusão? Será? Já parou para pensar sobre isso? O que você faria para tentar descobrir se isso é realmente uma ilusão ou não? Então, gente, todos esses quesitos aqui, esses pontinhos, são para vocês pensarem, refletirem. Não é preciso responder. É só para fazer vocês pensarem a respeito dessas questões. Tá? Não precisa responder. Então, vamos para o lápis na mão. Então, escreva uma dúvida que você tem. Nós, seres humanos, somos cheios de dúvida. A pessoa, ela pode ser a mais inteligentíssima, a mais estudada. Ela pode ter 90, 100 anos e mesmo assim ela não vai saber sobre todas as coisas do mundo e com certeza vai ter alguma dúvida, né? Não só uma, mas várias, né? Então, se você tem uma dúvida assim dentro de você, que Ai, prof, tem uma dúvida que eu sempre tive, sempre pensei a respeito e nunca cheguei a uma conclusão. Então, você vai escrever essa dúvida que você tem, ok? Número 2. Escreva algo que você poderia fazer para solucionar sua dúvida. Se você não conseguir elaborar uma solução, peça uma sugestão aos seus familiares. Então, a número 1, você vai colocar a dúvida que você tem, pode ser a respeito livre, tá? Pode ser a respeito dos planetas, a respeito da terra, a respeito dos animais, das pessoas. É livre aquela dúvida que você tem dentro de você. E na número 2, você vai escrever que estratégias, o que você tem que fazer para encontrar a solução dessa dúvida, para saber qual é a resolução dela, ok? Se você não sabe como chegar até lá, você pode pedir uma sugestão para a sua família. A número 1 e a número 2 é para fazer, tá? Então, vamos lá para a página 21. Leia essa tirinha. Ai, trabalhamos bastante tirinha no primeiro Pimé, você lembra? Pode estar com os juntinhos. Leia essa tirinha. O primo do tio da mãe de um amigo, do irmão de um vizinho, do dentista, da avó da madrasta, do meu colega, disse que ia chover. Parece que viu na internet. Deve ser verdade. Então, ali a gente tem o Alexandre Beck, né? O primo do tio da mãe, zero hora, Florianópolis, 2017. Se você estivesse no lugar do personagem, acreditaria na informação que ele recebeu sobre a chuva ou teria dúvidas a respeito? Por quê? Então, ele não traz uma fonte. Ele traz uma fonte que já teve várias fontes. Então, ele está repetindo essa fonte. No seu caso, se fosse você que estivesse no lugar do personagem que está recebendo essa informação, Você acreditaria que ia chover? Se sim, por quê? Se não, por quê? Se essa informação te passou credibilidade ou não. Certo? Sempre justificar, tá? Se sim, por quê? Se não, por quê? Conectando com. As dúvidas podem causar um pouco de insegurança nas pessoas. Por isso, alguns indivíduos não aceitam que outros tenham dúvidas em relação ao que afirmam. Há pessoas que ficam até mesmo chateadas ou irritadas se alguém discorda do que elas dizem. No entanto, quem age assim perde a oportunidade de pensar melhor sobre o que já sabe e corre o risco de cometer enganos, acreditando em algo que não é verdadeiro. Leia o texto a seguir a respeito da importância das dúvidas. Muito importante, é muito importante reservar um lugarzinho para as dúvidas. Porque quando temos dúvidas, procuramos soluções e temos chances de encontrá-las. Então, ali vocês podem ler a legenda. A prof está lendo do computador, então a prof está um pouquinho fraquinha das visas. Então, a prof não consegue identificar direito, tá? Então, vocês podem fazer a legenda aí no material de vocês, tá bom? Então, por que é importante ter um lugarzinho para dúvida? Porque às vezes você está acreditando numa informação, no fato que ele não é real. E você vai acabar passando uma mentira para as outras pessoas na hora de trocar uma informação e tal. Então, quando você tira uma duvidazinha, tem uma duvidazinha dentro de você, você vai tentar saber mais sobre isso. Se isso realmente acontece, isso é muito importante para nos tornarmos críticos, para sabermos do que estamos falando, né? Para a gente ter referência, saber se aquilo que a gente está repassando realmente é real, né? Porque é muita responsabilidade você falar sobre algo que você não tem certeza. Então, quando você não tem a certeza, você tem dúvidas, você estuda, tenta saber sobre aquilo para você não passar informações erradas. E na hora de receber as informações também, que você saiba identificar se ela pode estar correta ou não. E se tiver um pouquinho de dúvida, você pode esclarecer. Ou com a pessoa, ou pesquisando em livros, ou buscando em sites confiáveis na internet, perguntando a uma pessoa mais velha e tudo mais, ok? Então, vamos lá para a próxima página. Olhar de filósofo. Anteriormente, você estudou que os filósofos valorizam as dúvidas e conheceu a atitude de René Descartes, que duvidava de tudo e só acreditava no que podia comprovar. Lembram do filósofo da aula passada? Ele desconfiava de tudo, né? Há pouco mais de 100 anos, um filósofo estadunidense, chamado Charles Pierce. Aprofundou ainda mais esse pensamento. Saiba mais no texto a seguir. Olha ali as caixinhas de diálogo. Os pensamentos aí, né? As falas desse filósofo. As pessoas devem pensar, repensar e conversar sobre aquilo que já sabem. Também devem estar dispostas a corrigir suas certezas, sempre que descobrirem que estão cometendo algum engano. Afinal, nenhum conhecimento é infalível. Às vezes, você sabe sobre algo, você sabe conversar sobre algo, você tem informações. Só que, às vezes, esse algo muda todos os dias e toda hora e, às vezes, você pode estar passando uma informação errada. Então, você também tem que se atualizar. Por exemplo, os médicos. Eles fazem lá o curso de medicina, só que eles nunca vão ter que parar, eles não podem nunca parar de estudar. Por quê? Porque todo dia tem uma nova tecnologia, todo dia tem um vírus novo, todo dia tem uma medicação nova, tem uma pesquisa científica. Então, eles não podem tomar como verdade aquilo que aprenderam na faculdade de medicina. Não só aquilo como verdade, aquilo e mais tudo que vai vir com o passar dos dias, se mantendo sempre atualizado com aquilo que vem chegando, com aquilo que é necessário. Ok? Então, vamos lá. Número 1. Converse com seus familiares a respeito das ideias de Charles Pierce. O que mais chama a sua atenção? O que mais chama a atenção de vocês nessas ideias? Pensando aqui nas ideias dele. O que que você... O que que te chamou mais atenção? O que que você tirou, assim, de mais interessante? Vamos lá pra outra página, número 2. Desenhe-se. Desenhe-se. Você. Desenha você. No espaço a seguir, insira um balão de fala e escreva o que você pensa a respeito das seguintes ideias de Charles Pierce em destaque. Então, ali nós temos a ideia dele que está ali pregadinho. As pessoas devem estar dispostas a corrigir suas certezas sempre que descobrirem que estão cometendo um engano. Então, você vai desenhar você, ali nesse espaço, e um balãozinho. Dentro desse balãozinho, você vai dizer o que você pensa a respeito disso que ele falou. Pode ser em forma de uma frase, pode dissertar um pouquinho mais, não tem problema. Então, desenha você, o balãozinho, e o que que você acha dessa ideia dele? O que que você pensou a respeito dessa ideia dele? Dessa afirmação que ele fez? Bem bonitinho, bem caprichado. Pinta que eu adoro desenho pintado. Sinal de capricho. Vamos lá. Vamos brincar? Buscar informações? Pode ajudar na resolução de dúvidas, correção de enganos, e ampliação de conhecimento sobre um assunto. Contudo, é preciso observar, pensar, e até mesmo testar as informações para não construir certezas falsas. Essas orientações são seguidas por diferentes pessoas, como filósofos e cientistas. E você também pode aplicá-las em busca de novos conhecimentos. Para isso, comece realizando atividade a seguir, conforme as orientações. Então, aqui no material de apoio de vocês, vocês têm umas cartinhas de jogo, tá? Então, utilize o material de apoio para participar de um jogo em que o objetivo é descobrir o elemento correspondente a cada carta com base nas informações contidas nela. E atenção, cuidado com os enganos, ok? Então, ali vocês vão ter nesse material um jogo. Você tem que descobrir o elemento correspondente a cada cartinha, com base nas informações que a cartinha tem. Eu não tenho acesso a esse material, tá, gente? Então, se vocês tiverem dificuldade para interpretar o jogo, vocês podem criar um novo jogo em cima disso, que não tem problema nenhum também. Vocês têm a capacidade de fazer isso, de criar em cima dele também. E outra coisa, algumas cartinhas são enganosas, e você tem que saber qual que é a correta e qual que não é. Sempre tendo dúvidas daquela informação que está chegando. Sempre questionar, refletir, pensar, estudar, olhar para ver realmente se aquilo tem coerência ou não, ok? Então, destaquem lá as cartinhas, façam o joguinho de vocês, como vocês acharem melhor. Leiam sobre as informações. Tentem descobrir qual elemento que é o correto. Cuidado com os enganos, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, certo? E nós nos vemos na próxima aula. Façam as atividades, se tiverem alguma dúvida, me procurem. Então, beijo!